Aê, guarda a chuva pro alto nessa porra aí, hein DJ Paulinho de novo, aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Música Ela me ligou pra saber onde eu tava e eu disse adivinha Hoje eu tô no 12, eu tô na ruinha Eu tô na Marconi, daqui eu vou pras casinha, vai Hoje eu tô no 12, eu tô na ruinha Eu tô na Marconi, daqui eu vou pras casinha, vai Hoje eu tô no 12, eu tô na ruinha Eu tô na Marconi, daqui eu vou pras casinha Onde eu vou ela quer ir, onde eu tô ela quer tá Eu acho que ela quer quicar, eu acho que ela quer sentar Eu acho que ela quer me dar, olha a puta, pode falar Eu acho que ela quer quicar, eu acho que ela quer sentar Eu acho que ela quer me dar, olha a puta, pode falar Bate na cara dela, os moleque é cruel Vai, bate na cara dela, é amante, não é fiel Tem cara de santa, mas não é o que parece Tem cara de santa, mas não é o que parece Já virou lanchinho do clube da 17 Já virou lanchinho do clube da 17 Já virou lanchinho do clube da 17 Então, cê tá foda e chupa que capiranha tão meia Vai, cê tá foda e chupa que capiranha tão meia Aê, essa aí, essa ficou boa, hein, né? DJ Pauli de novo, DJ Pauli de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Muscula! Muscula!